Vocês acharam que faltava alguma coisa em 2020? Pois é, agora não falta mais nada. Veja só, especialistas identificaram que um vírus letal, causador de uma rara doença, pode ser transmitido entre humanos. A descoberta foi feita por cientistas dos Estados Unidos e esse vírus foi identificado na Bolívia. A febre hemorrágica Chaparri já causou quatro mortes em dois surtos que aconteceram em 2003 e 2019. Os estudos indicam que o vírus causador da doença pode ser proveniente de roedores. Talvez ele tenha sido passado aos humanos por contato com a saliva, urina ou fezes desses animais. A confirmação da transmissão de pessoa para pessoa aumenta o risco de propagação da doença. O contágio acontece por contato com fluidos corporais. Lembrando que o novo coronavírus é transmitido via aérea, pelo ar. Então é menos pior talvez essa forma de transmissão aí, porque necessita de um contato muito mais direto. Esse vírus aí, que se chama Chaparri, leva o nome da província boliviana, onde ele foi reportado pela primeira vez. Há exemplos de outras febres hemorrágicas, como o ebola. A doença pode causar febre, dor de cabeça e vômito. Casos mais graves registram diarreia, sangramentos nas gengivas e podem levar à morte. A gente espera aí que esse vírus se mantenha sob controle, né? Até agora foram poucos casos. Esperamos que ele se mantenha sob controle e que possa ser contida essa transmissão entre humanos.